E a gente volta falando de saúde. Olha, aqui em Aracaju, profissionais da saúde, professores e universitários discutiram a importância da saúde renal para a população. Seu gileno está sempre cuidando da saúde. No calor da capital, o aposentado reforça os cuidados com os rins. Quem passou pela praça Fausto Cardoso e pelo Shopping Rio Mar, recebeu orientações a respeito da importância dos rins. Além disso, a população também pôde aproveitar para fazer testes rápidos de glicemia, aferição da pressão, conferir o índice de massa corporal e receber um encaminhamento para exames de creatinina, principal indicador de alterações no sistema renal. É importante ações como essa para mostrar a especialidade, para mostrar que o rim é um órgão que requer bastante atenção. Qual o objetivo? Conscientizar a população do problema renal, conscientizar a população do cuidado com os rins e fazer exames básicos como a glicemia, que é o açúcar no sangue, para investigar diabetes e a pressão arterial para investigar a hipertensão arterial sistêmica. São duas doenças que, juntas ou separadas, podem levar a um problema renal. A iniciativa em celebração ao Dia Mundial dos Rins atraiu diversas pessoas. Eu achei muito bem, né? Porque esse problema de rins é muito sério. Tem pessoas que têm problemas crônicos e essa iniciativa para conscientizar as pessoas é muito bom. Eu ia aqui no banco, passei por aqui, vim tirar a pressão, tá entendendo? É muito bom fazer essas coisas, né? De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 850 milhões de pessoas convivem com alguma doença renal pelo mundo. São 2 milhões e 400 mil pacientes que perdem a vida por ano decorrente dessas doenças. Por isso, é fundamental a realização de exames de rotina para identificar, ainda no início, possíveis casos de doenças renais. A automedicação é um dos grandes vilões para o surgimento de doenças renais. O anti-inflamatório, né? A nimesulida, o próprio Dorflex que está lá na prateleira de venda livre, são os grandes vilões, o cataflã, o voltarem, para a pessoa que toma frequentemente. Por quê? Esses anti-inflamatórios atuam no rim e vão destruindo com a função renal com o passar do tempo. E aí, quando a pessoa vê, para de urinar, tem muita dor, vai no nefrologista e descobre que já está com dano renal irreversível, não tem mais o que fazer. Então, a automedicação é realmente um grande vilão para a saúde dos rins. Mudanças de hábitos são fundamentais para a busca de mais qualidade de vida e de prevenir possíveis doenças. São patologias que passam por isso, né? Não é só medicação, mas a dieta também, né? Uma alimentação saudável, alimentação equilibrada, a prática de exercícios regulares também é extremamente importante. Porque você ajuda a controlar essas doenças, doenças de base, como a gente chama, né? E aí vai prevenir a insuficiência renal também. E vamos continuar falando sobre o Dia Mundial do Rim. Olha, o repórter Lucas Moura está neste momento com a nefrologista Susan Carvalho e vai trazer mais informações sobre as doenças renais. Olá, Lucas! Boa noite para você. Muito boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. O Gilvan é uma data que inspira cuidados e que abre espaço também para uma campanha de conscientização muito importante. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a doutora Susan Carvalho, ela que é nefrologista. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria que a senhora falasse para nós, né? Que campanha é essa que é realizada nesta data? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. Então, hoje foi comemorado, hoje está sendo comemorado, né? O Dia Mundial do Rim. A gente fez duas ações hoje durante o dia. É uma campanha mundial. E no Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, todo ano tem um lema. E o lema desse ano é creatinina para todos. Creatinina é um exame simples que é muito importante, né? Exatamente. Um exame simples, um exame barato, um exame que a gente disponibilizou hoje. E é um exame que diz como anda o funcionamento do rim. Então, um exame que faz no sangue, simples, e que é acessível para a solicitação médica, principalmente de algumas classes que estão mais sujeitas a ter doença renal. Mas é um exame que pode ser feito de rotina para todos. Vamos falar sobre esse exame especificamente. Que tipo de doença ele pode identificar cedo ou risco dessa doença, que pode inclusive prevenir, né? Então, quando a creatinina vem alterada, ela indica que o rim está sofrendo. E aí pode ser de forma aguda ou crônica. De forma aguda, a tendência é recuperar. De forma crônica, ela está alterada, aí fica um tempo alterada, e aí vai passando o tempo e ela não melhora. E aí é classificado como doença renal crônica, que é a doença que tem cinco estágios e que no quinto estágio a pessoa normalmente precisa de diálise. Entendi. Está mais do que explicado. E para a gente deixar claro o nosso telespectador, quem deve fazer esse exame? Qual é o público específico? Existe um público ou todos têm que fazer? Excelente pergunta. Você pode fazer no seu check-up, é interessante, até porque a doença renal é silenciosa. Mas existe um público específico que esse precisa fazer. Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você está acima do peso, se você é fumante, se você tem doença renal na família já conhecida, se você tem algum problema no coração, alguma doença sistêmica, como o lúpus, é interessante que você veja como anda o funcionamento do rim através desse exame simples, que é a creatinina. Por via das dúvidas, todo mundo faz e está resolvido. É interessante. Doutora, obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço. Gilvan, volto com você aí no estúdio. Está bem, Lucas. Muito obrigado.